Oi pessoal, meu nome é Mikeias, eu sou agrônomo de campo da Corteva, atuo no segmento de proteção de cultivos e faço os estados de Tocantins, Maranhão e Pará. Pessoal, aqui na nossa região, nos últimos anos, a gente tem percebido mais dificuldade em manejar as plantas daninhas, isso em função de alguns fatores, como surgimento de resistência por parte dessas plantas daninhas ou então a presença de plantas de folha larga e folha estreita na mesma área. Isso dificulta bastante o manejo, porque basicamente os produtos oxínicos têm compatibilidade com graminicidas e para esse cenário a gente tem uma baixa eficiência de controle. Então, neste contexto, a gente traz o Paxel, que é o lançamento da Corteva, um novo herbicida com ação pré e pós. Esse produto tem um efeito de controle muito interessante e um controle residual bastante prolongado. Esse produto, pessoal, ele traz uma nova família de alcoocínicos para o manejo e isso vai facilitar demais o manejo de resistência dessas plantas daninhas, como o Corteva de Viola, que é bastante comum na nossa região. E um outro detalhe, esse produto, apesar de ser um alcoocínico, ele não tem incompatibilidade com graminicida. Isso vai facilitar demais o manejo. Então, eu convido vocês a conhecerem o Paxel e saber de toda a eficiência desse produto no controle de plantas daninhas. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.